Aí depois teve o filme Antônia né? Mano, e o cheiro do ralo que eu fiz o filme? Com o Celton Mello e eu fiz papel de polícia Só que eu não falo pra ninguém né mano? Polícia, aí é foda mano É verdade, você fez mesmo Fiz mano, o cheiro do ralo mano, mano, mó comédia E como foi isso daí? Mano, o Celton Mello mandaram pra fazer o teste que era do entregador de pizza Aí eu fiz o teste com ele e ele falou, mano, eu tenho um papel mais da hora pra você mano Polícia mano, porque sei que esse bigodinho aí, mano, e na época a polícia não tinha bigode né? E eu mano, os caras me deram uma calça apertada, se desse um pum fica uma bolha Bom, tão apertada que tava mano, falei caramba mano E aí foi legal, porque o cheiro do ralo conta o Celton Mello, fala a história de um cara que compra um monte de bugiganga Certo E as pessoas vendem lá E tem uma menina que lá vende sexo pra ele, só que nesse dia ela não quer O cheiro do ralo por quê? Alguma coisa lá, estourou E tá o cheiro da privada, ele tá cheirando o ralo pra saber de onde tá vindo Aí nessa, a menina vem e olha ele cheirando o ralo Ela fala, você tava cheirando o ralo? Ele não sei o que, ela, eu não tenho dinheiro, começa a tirar a roupa Não, hoje ele falou, não quero, não sei o que, não sei o que Aí nessa que ela tá toda pelada, entra um cara Fala, ele me estuprou, ele abusou de mim Aí o cara, você abusou da menina, não sei o que Aí o cara pega o Celton Mello, dá um pau É onde chama a polícia Quem, que vem? Lá vem o Rico Estrupo Estupro Assiste lá o cheiro do ralo É do 58 minutos pra lá e você vai ver Vai aparecer o Negro Rico Parece o Rico lá com o bigodinho Entrei, pá pá, de doesteco Em quem? Não, pro alto Tumulto O que o senhor me diz da mulher pelada? Da mulher o quê? Mulher pelada O pessoal da outra loja disse que no meio da correria saiu daqui uma mulher pelada E a xarope é magrelinha Parece satanás, mulher barbada Vixi, ela doida e veio denigrir o patrão Ele abusou de mim Ele, ele tava cheirando o ralo Você tava abusando da menina? Não, 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 não Falou que eu fosse estupro 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 Esse foi antes da Antônia depois, né? Foi antes da Antônia Antes da Antônia ainda? É Aí depois da Antônia eu fiz o papel do Anjo também Sim Você tem os papéis aí Eu tenho os papéis aí, cara Aí depois com o Happy Hood fizemos aquele que é o do Lázaro Ramos Que é, ele tá numa roda de break Que tem um showzinho do Happy Hood rolando lá no fundo Puta, acho que eu vi isso aí É, eu e o Happy Hood lá também, filho Metendo a carinha preta lá 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 Vou dar um showzinho do nosso padrão Aí depois do nosso padrão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, depois teve a série, né, que era Antônia, né? Sim. Aí Antônia, eu era o DJ oficial dela, então todos os programas de TV, Faustão, Altas Horas, eu que acompanhava. Que legal, mano. Mas você sabia que ia acabar um dia isso aí, ou não, Antônia? Ah, mano, a gente queria que durasse mais, né, mas... Porque todas gravaram, né? Além de gravar um disco, todas gravaram solo depois. Mas, mano, é quatro beldades, né, mano? Quatro meninas que cantam, que são artistas. Sim. E tem que ter uma produtora top, uma assessoria boa, porque cada uma tem um diferencial. Cada uma tem o seu ego, entendeu? Então, às vezes, uma fere o ego da outra, pronto, já... Então tinha que ter uma pessoa mesmo, como se fosse falar, um psicólogo. E aí, mano, você sabe como que é, trabalha com muita arte, é que nem time de futebol. Poderia ter durado mais, então. Poderia ter durado mais, com certeza, que era pra substituir o Cidade dos Anjos, né? Sim, sim, mano. Tá ligado. Você acha que ego acabou mais cedo com o projeto? Porque você era DJ, né, então você tava ali na sua, né, mano? E aí, a menina fala, prefiro não opinar, né? Eu sou capaz de opinar. Tchau, tchau, tchau.